Música Chegai pois com ousadia ou confiança, ante ao trono da graça, nós podemos ali assistir graça, nós podemos ver que do trono do Cordeiro flui um rio, do trono e do Cordeiro, do trono de Deus, olha que expressão maravilhosa, flui um rio, esse rio chega até nós, esse rio que é o Espírito Santo, é aquele que intermedia a graça, então do trono e do Cordeiro fluem graça abundante, gloriosa, graça, graça é o vocábulo mais lindo, que o Novo Testamento possui, graça é a palavra ímpar, una, que só o Evangelho tem, as religiões tem misericórdia, as religiões tem amor, as religiões tem perdão, as religiões tem juízo, mas só o Evangelho tem graça, só o Evangelho de Cristo tem graça, o favor imerecido de um Deus amoroso dado a nós, o extraordinário da graça é que ela não é só o favor imerecido, que Deus dá a nós, é que a graça é exatamente o oposto do que nós merecíamos, exatamente o oposto, nós pecadores, prestem atenção, a palavra diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, temos redenção em Cristo Jesus, a graça de Deus nos torna justos, nós fomos justificados, considerados justos, perdoados, sem culpa, sem dívida, por graça, foi de graça, alguém pagou a dívida, alguém fez todo o trabalho, alguém cumpriu toda a justiça de Deus, e nos entregou essa justiça, e nos entregou esse dom pela graça, esse é o Espírito que está e rege a muitos corações dos cristãos, o medo da ira de Deus, do juízo de Deus, da espada de Deus, o que acontece? Você vive quebrando a lei de Deus, Deus, você não consegue cumpri-la, você não consegue pelas obras ser bom, você tenta uma semana ser moralmente correto, nos primeiros três dias, fracassa, você tenta ser puro, nos quinze dias, nos primeiros seis, fracassa, você estabelece um tempo devocional, vida de oração e leitura, e na metade desse voto, você quebra, nesses 21 dias, você propôs algo para Deus, invariavelmente você falhou, você fez coxo, quebrou seu pacto com Deus, sua aliança com Deus, você olhou, você cobiçou, você julgou, você omitiu, você negligenciou, você se vendeu, se rendeu, a cobiça, a concupiscência ao pecado, e por conhecer a lei de Deus, o caráter de Deus, a justiça de Deus, você teme, você está com medo, você está fugindo de Deus, porque eu não conheço um Deus perdoador, eu conheço um Deus que se ira, eu conheço um Deus tirano, carrasco, um Deus que vai me punir, porque eu não consigo observar a lei, ou talvez você não é dessa vertente, não, eu conheço um Deus que é justo, e é plenamente justo, Ele me condenar, destroçar e destruir, é plenamente justo, eu posso te lhe acabar com a minha raça, porque eu não mereço, me fiz repugnante ao sair do ventre da minha mãe, e o pecado me concebeu, amém? o seu ventre, e sabe qual é o sentimento que permeia? medo, 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 medo da ira de Deus, medo do castigo de Deus, medo da punição de Deus, eu quero que você entende um minuto aqui, essa graça, veja só meu irmão, o cenário, Adão pervertido, Adão corrupto, pecaminoso, transgrediu, errou, falhou, foi vulgar, indecente, imoral, adúltero, maligno, mas ficou nu, desprotegido, condenado, julgado, nu, mas Deus olha a nudez de Adão, de Eva, olha aqueles dois filhos deles desprotegidos, à mercê da morte, do mal, do inferno, e Ele usa de graça com eles, e como um pai, uma mãe, pega um bebê inábio, os cobre, prestem atenção, a Bíblia diz que Deus fez a veste, e Deus vestiu Adão, o próprio Deus vestiu, o próprio Deus encobriu, a nudez de Adão, protegeu, perdoou, quando eu estava preparando essa mensagem, eu vi você lá no Éden, eu vi você nu, eu vi você correndo, eu vi você doente, eu vi você cheio de culpa, eu vi você cheio de flagelo, eu vi você cheio de iniquidade, eu vi você exposto, mas eu vi Deus te cobrindo meu filho, eu vi Deus escondendo você, eu vi Deus não permitindo a sua nudez ser vista, eu vi Deus te perdoando, eu vi Deus mandando o filho dele morrer por você, eu vi Deus dizendo assim, Filho, porquê me temes? Porquê se esconde? Porquê me enxergas com tirania? Usarei de graça com você, usarei de amor com você, não te punirei, não te julgarei, não te condenarei, prepararei um sacrifício, prepararei um cordeiro, prepararei outro para morrer no seu lugar, e te cobrirei, e te guardarei, e te justificarei, e te perdoarei, você é perdoado meu irmão, não pelas obras da lei, pela sua bondade, não pelas suas folhas cozidas, costuradas, mas pelo sacrifício de Jesus, um animal foi morto e verteu sangue, dois mil anos, um homem foi morto e verteu sangue, e Ele te cobre, o animal é morto e verteu sangue, do sangue vem o quê? A cobertura, a graça, a graça que não imputa pecados, cobre, a graça que justifica, cobre, a graça que vivifica, cobre, a graça que pega a pele do cordeiro e os veste, a natureza do meu filho neles, a filiação neles, mesmo não sendo nata, mesmo sendo jambuzeiros, coloca neles, a graça que me faz olhar para eles e ver, a redenção do meu filho, o sacrifício do meu filho, que faz a cédula rasgada, a graça, a graça que faz o pecador justo, a graça que não imputa transgressão, seja qual ela for, a graça, a graça, porquê a graça? Porque você não pode pagar o preço, não pode fazer nada para ser mais amado, nem deixando de fazer, para ser menos amado, para ser mais aceito, para ser diferente, para herdar a vida eterna, é graça meu irmão, é favor e merecido, é presente de Deus, é dádiva de um Deus amoroso e misericordioso, é graça, o trono é de graça, não chegou o dia do juízo, da ira, mas da graça, ou seja, Ele está dizendo, e a Bíblia diz, para sermos ajudados em tempo oportuno, se eu entrar no trono da graça, eu acho graça, misericórdia e graça, o quê que significa? Não importa o estado que vocês estejam, se com arrependimento e fé, você entrar diante do trono da graça, diante da presença, diante de Deus, pelo que o Cordeiro fez a você, você vai alcançar misericórdia, perdão, e você vai alcançar graça, você será justificado, quando? Tempo oportuno, hoje, agora, em vida, nesse tempo, nesse século, é agora, é hoje, graça. Amém.